Galera do meu canal, aqui na galera aqui no meu canal, vamos começar um vídeo começando, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente vai jogar Free Fire, bora, vai jogar Free Fire que eu vou chamar meu amigo, vou jogar uma partida aqui, galera, se ele falar alguma coisa, só prestar atenção, vou botar aqui, vou postar muito clássico, bora, vamos esperar ele me aceitar, e deixa nos comentários que você gostou desse vídeo, quando terminar, vou, é, eu vou seguir em geral lá, eu vou, deixa o seu like, né, se inscreve no canal, toque lá no sininho, pra tu ver todos os vídeos que eu vou, que eu vou lançar, vamos. Galerinha, esse é o João, o amigo da escola, esse aqui é o João, o meu colega lá da escola, vamos começar. Deixa muito like, se você não deixa like, vocês vão, vocês vão se inscrever no canal, vão perder tudo que vai, que eu vou botar aqui no canal. E aí, vamos. Eu não tô, eu não tô indo, não, partida, eu tô te deitando, tô te ruim, vai embora. Não sei se ele vai entrar ou não Vambora Ah, eu esqueci de falar Meu nome é Robert E pode Quem joga Free Fire Você já sabe Pode me adicionar lá Robert 282 Deixe seu like Deixe muito comentário aqui embaixo Se você gostou Se você não gostou Quem tem sonho de fazer Vídeo Acredito que vocês vão conseguir E aí E aqui a pistola E aí E aí aqui 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 o o o o o o o o o aqui vem a gente tem uma pessoa ali ó eu trago deles não quero morrer não Tô procurando essa escada não. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo assim. Batei. Batei. Batei por vocês. Batei por vocês. Batei. 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 Batei.